Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as funções e permissões de dentro do aplicativo Bolsa Família no seu celular. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo aqui dentro do seu dispositivo. Bom, o que é que você vai estar fazendo no seu celular para ativar essas funções e permissões do aplicativo Programa Bolsa Família? Você vai vir até as configurações do seu celular, após isso aperta em APPs, dentro de APPs você vai apertar aonde tem a opção de ver todos os aplicativos. Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Bolsa Família, seleciona o mesmo. Em seguida você vai procurar aqui dentro pela opção que tem de permissões, seleciona a opção de permissões. Após isso vai aparecer permissões do aplicativo Bolsa Família, vai aparecer permitido e não permitido. No caso não tem nenhuma permissão aqui permitida, no caso todas as funções estão desativadas e eu vou estar ativando cada uma dessas funções que é muito importante para você ter aqui dentro desse aplicativo. Uma delas é o arquivos e mídias, você coloca permitir o acesso, vem até a opção de contatos, você coloca permitir, vem até a opçãozinha que tem aqui dentro também de dispositivos por perto, você coloca permitir. Vem até também a opçãozinha de localização, coloca permitir durante o uso do AP, vem até a opção também de microfone, coloca permitir durante o uso do AP e vem até a opção de telefone, coloca permitir. Após você ter permitido cada uma dessas opções e funções de permissão aqui dentro do seu aplicativo, você já vai estar podendo utilizar normalmente no seu celular. Tanto os arquivos, os contatos já vão estar sintonizados para esse aplicativo, a localização você já pode disponibilizar normalmente, o microfone você já consegue ativar normalmente também. Então é uma configuração que você tem que ter aqui nesse aplicativo para você estar utilizando normalmente e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Até a próxima família! Tchau, tchau!